Música Governo Serralo Revisão para desenho e projeto Reabilitação Aeroporto Nicolau Lobato Primeiro Ministro, Karela Xanana Guzmão, a sexta netralo reunião o Internacional Financial Corporation, Ministro de Obras Públicas, Ministro de Finanças, Ministro de Plano de Investimento Estratégico onde discute com a implementação do projeto do aeroporto internacional Nicolau Lobato Há reunião, Ministro de Plano de Investimento Estratégico, Gastão Souza Rateden Governo Serralo Fale Revisão para custo no desenho Cira onde apresenta o primeiro-ministro, molo que realiza o projeto referê Portanto, em aeroporto, a minha área é revisão tanto para custos, para desenho, para tudo depois você me apresenta pelo fato nesse ponto e agora eu falo que quando há habitação há uma habitação, quer dizer há uma habitação de public housing em inglês, não é? mas bem, investimento no setor privado lá o sul se governa mas seria a possibilidade para implementar o projeto através de modalidade PPP public-private partnership mas seria revioutor e decidir a decisão para o projeto urbano Projeto Aeroporto Internacional Nicolau Lobato se reabilita Rússia Compañia Oasquita Caria O Valor Orçamento Liutó Conhito Nuro Resinrua Santina de Jesus Marito da Costa Giamen Música Música